3 pontos por faixa grana 4 pontos por faixa viral Vai, vai, puxa o garoto, puxa o garoto Vamos, 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 vamos Retirar os gols de esse garoto Nesta distância Vai, Daniel Vamos, 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 vamos Total Segura, segura, segura Puxa, aperta, puxa Daniel, tranquilamente na frente, puxa Daniel Sai da barba, sai da barba primeiro Puxa Isso! Paralelo! Raspa ele! Paralelo! Vai! Segura contra o pulso! Daniel! Isso! Vai Daniel! Lira! Vai Daniel! Isso! Raspa ele! Aí! Vai Daniel! Daniel! Oi Daniel! Abre Daniel! Abre Daniel! Abre Daniel! Abre Daniel! Puxa para os fones! Pitbull! Pitbull! Boa! 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 Vamos lá! Vamos ver que já é! Tá normal de novo! Se não cumprir vai ser o outro! Fazer como...